O cara é diferenciado, o cara é diferenciado. Mas assim, agora, conta uma história muito louca, assim, você falou de louca, assim, de esse grau, de história de superação, você ali com um trabalho importante de psicólogo lá, e na sua trajetória de corrida, qual foi, já passou risco de vida, de morte, no caso, como que foi, assim, uma história muito louca aí pra gente ilustrar. Cara, tem algumas, né, em alguns anos Sertões sempre tem algumas, tem alguns sustos muito grandes, sem dúvida, que eu já tomei, eu acho que um dos que me lembra, assim, que, cara, esse realmente foi muito tenso, foi uma serra, foi com o Hugo, inclusive, foi em 2011, nos Sertões, cara, tinha uma serra que ela chamava Serra Cavalvidas, e era o nome da serra, e aí a gente, cara, e assim, era tenso mesmo, realmente tenso. Você vinha numa terra, sabe aquela informação, sabe aquela farofa branca? Não, cara, que caminho que eu passo, ela segue toda vez. É, 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 exatamente, e a gente entrou nessa serra, cara, tinha uma curva, assim, logo no topo da serra, e era um baita, cara, era um abismo muito grande pra baixo, na hora que o Hugo apontou o carro pra fazer, cara, ele pegou um, alguma coisa por dentro ali, a gente tirou ele da, da trajetória e o carro apontou pro abismo, assim, e, meu, não tinha o que fazer, realmente não tinha o que fazer, cara, ele reduziu e enfiou a perna no acelerador. Então, você sabe de filme, quando o cara decola, assim, num abismo, e cai de bico e sai volando pra baixo? Foi exatamente isso que aconteceu, cara, a gente decolou, assim, decolou longe, mesmo, o carro bateu de bico, tanto é que, cara, quebrou o parol, quebrou toda a parte de cima do carro, da frente, ele bateu, só que tava na descida, a sorte foi essa, por isso que a gente nunca voltou de frente. Aí, ele bateu, assim, de bico, alinhou e saiu despinguelado pra baixo. Mas despinguelado, assim, foi, meu, despinguelado e batendo em ar, vingado e derrubando tudo. Cara, assim que eu fiquei sem respirar um tempo ali, depois, quando a gente chegou lá embaixo, cara, o carro parou, cara, eu li pra garadeira do meu carro e falei, meu, o que aconteceu, ele falou, meu, graças a gente tava vivo, porque eu achei que ali já era, eu sei que a gente ia sair volando e acabou. Aí, quando a gente foi, a gente não tinha noção do quanto a gente tinha desprecado, quando a gente foi, eu falei, eu ligou, cara, o carro tá funcionando? Tá, tá funcionando. Meu, será que tá tudo em ordem? Tá, tá tudo em ordem. Cara, vamos voltar, vamos voltar. A hora que ele apontou pra voltar, não, esquece, não, esquece, esquece, meu, era muito alto, muito, muito, ali que a gente viu a sorte que a gente tinha andado. Tinha que recalcular a roupa. É, naquela época, cara, eu tinha um trivinho de vaca, assim, no riozinho, eu falei, ô, segue, vai pegando a trilha de vaca beirando o rio, que bora cai na estrada. E aí, a gente pegou o trilho da vaca beirando o rio, 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 até a hora que a gente tinha prestado lá na frente, aí fui procurando a planilha, assim, até me achar, e a gente conseguiu voltar pra prova. Ainda terminou a prova. Caraca. Então, esse foi um susto que eu me lembro, cara, muito, assim, de ser boas. Mas, ó, foi tenso, tenso. Tem muitas perguntas, Paulo, aqui, que história é essa aí, dormindo no Japão? Dormindo no Japão? Ah, verdade, essa foi outra tem, sabe? Acho que ele não queria comprar, né? Não, 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 essa foi com o Hugo também, inclusive, foi um ano depois desse susto, foi, cara... Um abraço com o Hugo, então, né, que proporcionou tantas coisas, cara, isso aí, né? Proporcionou, mas, né? Proporcionou esse podcast. Não, cara, foi uma situação de alapão, que você sempre fez, já, você passou de alapão, né? Passei. Cara, alapão, assim, cara, na realidade, é pra não quebrar, né? Se você quebrar, você tá a lascar. E eu quebrei o Hugo, a gente viu isso, meio que se arrastando com uma paninha elétrica no carro, era uma saída numa especial maratona, e a gente quebrou às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Aí, pô, quebrando, ah, beleza. Esperava os carros passarem, aquela história toda, pra alguém entrar pra fazer o resgate pra nós. Só que naquela época, corria caminhão. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um desvio. A gente quebrou meio próximo do fim da especial. E aí, eles tinham feito um desvio dos caminhões antes, porque, ah, a equipe técnica já tava muito tarde, e os aviões não podem mais voar. E aí, o que eles fazem? Quando tem cobertura aérea, eles cortaram ali o final dos caminhões, os caminhões desviaram. E como os caminhões desviaram, toda a equipe técnica acabou desviando junto. E, cara, 10 da noite, nada de resgate. Não, a gente sem comida, sem ar. A gente chegou ao pericano lá? Cara, já tinha pousado. A gente até avisou que a gente tava quebrado, porque a gente tem, na verdade, uma panela elétrica. Então, a gente não tinha rádio, não tinha nada funcionando. Aí, o que acontece? Eu peguei, eu avisei um competidor que tinha passado atrás, eu falei, meu, avisa o pessoal da equipe que a gente tá quebrado aqui nesse KM. Era concorrente direto esse cara aí, não? Não, não era concorrente. Aí, eu peguei e falei, meu, avisa que a gente tá quebrado nesse KM. Não, beleza, a gente vai avisar. Cara, e a gente não tinha contato com nada, cara. E aí, nisso, a gente ficou, cara, sem comida, sem nada. E aí, 11 horas da noite, nada. Aí, cara, imagina você no deserto de Japão, um breu, um breu, cara. Não tinha nada, nenhum frio. Ali eu descobri que Japão, a noite, é frio pra caramba. E aí, cara, eu comecei a ver uma luzinha, assim, meia-noite, uma luz muito longe, cara. Muito longe. E você já, você não tinha sinal no Jalapão, você vai lembrar dessa história. E, cara, a luz não chegava nunca, velho. Nunca, nunca, nunca. Aí, daqui a pouco, ela começa a chegar, chega um casal, velho, com uma pop. Meu, você... Eu falava... Ô, cara, como que os caras estavam andando um Jalapão de pop, velho? Mais de pop, cara. Meu, você tá entendendo, Jalapão, pra andar como um monte de... Você pisa lá, a areia vem aqui, ó. É, a frase que você fala de carro alugado, ó. Qual que é? Sério, que é pop também? Que, como que é, tem lugar que você só chega de jipe. É. E tem lugar que você só chega de carro alugado, não é? É, é. A pop é meio mal. A gente desconta a margem, eu descobri, velho. E aí, cara, viu? Os caras com um monte de sacola na mão, assim, ó. Um monte de sacola na mão. Pô, ele de primeira marcha com os pés no chão, assim. Entendeu? Porque não tem como mudar. E aí, beleza. Eu falei, porra, você tá vindo de onde? Os caras tão vindo de palma. Eu disse, olha, que horas vocês saíram de lá? Eles estavam passando de dormir na minha noite. Ele falou, cara, a gente saiu de lá era umas 5 horas da tarde. Eu falei, meu, os caras tão dando essa pegada, né? E eles iam indo pra casa deles e ainda rodavam mais umas 3, 4 horas pra chegar na casa deles. Aí, beleza. Aí, cara, não tinha o que fazer. Ficamos lá, perguntando pra eles se tinha algum vilarejo ali perto. Porque eles tavam com um monte de fome, sede, tudo. E aí, eles indicaram a casa de um... Uma tribo indígena que tinha ali e tal. E aí, eu tentando chegar lá. A gente chegou. Só que, mano, não tinha ninguém nesse horário. Todo mundo dormindo, obviamente. E o resumo da história. A gente foi resgatado às 8 horas da manhã. Nossa. Costumou dormir ou ia ficar dormindo? Não é, não dá pra dormir. Não tem como. Eu até tentei dormir no teto ali no carro. Botei um... Peguei a almofada do banco, botei no teto, tentei dormir. Mas, cara, uma barulheira de bicho. Todos falam, meu, não enxerga nada. Não, não enxerga. Não, não enxerga. Uma onça. Não, eu tô no grupo de rally até hoje. Fico acompanhando lá as coisas e tal. E tá nos planos mais pra frente, viu? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer.